Pessoal, o Biden fez um pacote de sanções à China. Vamos entender por que ele fez essas sanções à China e o que é o impacto disso, principalmente na indústria de chip. Está ameaçando causar uma grande dor de cabeça no mundo todo. Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Dark Fox, Antônio SDN e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a China já é sancionada pelos Estados Unidos na questão de chip. Justamente porque a indústria de chips chinesa era usada com muita força pelo governo chinês para atividades de espionagem, de controle da população, de tortura, esse tipo de coisa. Mas também porque oferecia uma ameaça à supremacia americana na questão de chips. Embora a China tenha uma capacidade eletrônica muito grande, ela ainda não produzia chips de menor capacidade, menor tamanho, de maior capacidade, como os chips de poucos nanômetros e coisa e tal. Isso ainda era exclusivo dos americanos e dos aliados americanos em Taiwan. Então já haviam algumas restrições aí. Mas o que aconteceu recentemente? Algumas empresas chinesas começaram a chegar perto de produzir chips com alta resolução. Então com a distância menor ali, com poucos nanômetros. Ainda não no nível dos chips ocidentais. Mas já chegou perto disso daí, já começou a ameaçar os Estados Unidos. Qual que é a preocupação dos Estados Unidos? Justamente que a China use esses componentes para fazer armas mais avançadas e eventualmente até vender para a Rússia e coisa e tal. Então nesse contexto o governo americano resolveu sancionar a China. E fez um pacote de sanções que é realmente bastante severo. Para você ter uma ideia, o que está acontecendo na prática é o fechamento de todas as indústrias de chip na China. É o que está acontecendo em função disso daí. Vamos entender por quê. Então a primeira coisa para entender é por que os Estados Unidos estão agindo desta forma. Os Estados Unidos estão agindo desta forma por dois componentes. Ele coloca a preocupação dele com os campos de prisioneiros lá em Xinjiang, no noroeste da China, o que é uma preocupação legítima. Ele coloca a preocupação com a produção de armas avançadas pela China, o que também é uma preocupação legítima. Armas avançadas na mão de regimes ditatoriais podem ser usadas para as coisas mais absurdas. Por exemplo, olha o que a Rússia está fazendo. Então é realmente importante manter esses países ditatoriais fora de um mercado mais avançado de armas. Até aí tudo bem. Mas também é preciso considerar que existe uma parcela de preocupação com a China estar crescendo e tomando espaço econômico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é hoje o campeão em tecnologia, principalmente na área de software, principalmente nos produtos mais avançados, embora a manufatura desses produtos acabem sendo feitos na China, muitos deles são desenhados, são tratados por empresas americanas. E está havendo inclusive uma migração muito forte, vocês sabem, da China para o Vietnã e para a Índia. A Índia está crescendo muito, justamente com muita migração de fabricantes chineses para lá, justamente em função de problemas, de sanções e limitações impostas pelo governo americano. O fato é, hoje em dia é muito difícil um país viver sem fazer comércio com os Estados Unidos. Também é muito difícil viver sem fazer comércio com a China. Mas na hora de escolher qual desses dois que vai fazer comércio, a coisa é complicada. E os Estados Unidos estão querendo tornar essa coisa cada vez mais complicada, essa escolha. Pois bem, o que foi nesse pacote? O pacote é grande, teve um monte de medidas de restrição lá, mas a que mais pegou foi a que se refere aos trabalhadores americanos. Olha só, aqui o Jordan Schneider, que é um investidor na China, que tem uma revista sobre exportação na China, está falando que principalmente as regras sobre pessoas, sobre americanos, estão gerando uma decapitação na indústria como um todo. Então, o que ele está dizendo? De forma simples, o Biden fez todos os americanos que hoje trabalham em tecnologia na China escolherem ou você vai ser americano ou você vai trabalhar na China. Então, quem hoje trabalha nas principais indústrias de manufaturas, de componentes lá na China, vai ter que fazer essa escolha. O americano pode renunciar à cidadania americana dele e continuar trabalhando na China, ou ele pode largar o emprego dele na China e voltar para os Estados Unidos para não perder a cidadania dele. E o que está acontecendo é um monte de gente pedindo demissão e voltando para os Estados Unidos. O que eles falam aqui que são quem supri os blocos intelectuais, de propriedade intelectual, que é justamente os desenhos dos chips. Então, o que ele está dizendo aqui é que todo mundo na LAM Research e Yantze Memory Left Today, ou seja, todo mundo pediu demissão. O pessoal da Amat também está saindo. Não são só esses, teve também da HLMC e CRD, e mais um monte de fabricantes que pediram demissão justamente por conta dessa coisa que o Biden colocou. Se você é americano e trabalha numa empresa chinesa, tem que escolher uma coisa ou outra. E muitos estão saindo justamente por conta disso. E, além disso, a SML, por exemplo, que é a grande fabricante, é uma empresa alemã, agora eu não sei se ela é alemã ou se é holandesa, mas enfim, é europeia, e ela produz as máquinas que fazem a litografia do chip, que escrevem, que definem como vai ser o chip. E é o único fabricante do mundo capaz de fazer máquinas com chips de 12 nanômetros para baixo. Então, não tem outra alternativa. E as empresas chinesas que compraram máquinas da SML não vão ter mais suporte. Eles estão acabando aqui, se tornando efetivo. A meia-noite, hoje, todos os empregados da SML devem parar de, direta ou indiretamente, fazer manutenção em máquinas na China. Então, ou seja, vai gerar um impacto enorme isso daí para as empresas chinesas de fabricação de chip. Isso pode realmente destruir a indústria chinesa de chips, ou pode tornar a indústria chinesa de chips totalmente independente do ocidente. É uma jogada arriscada do Biden. Eu acho que o que ele fez faz sentido, realmente, a China é um regime ditatorial, não pode dar moleza com esse pessoal, ele está agindo preventivamente. Olha o que aconteceu na Rússia, ficar dando trela para regime ditatorial, não pode, tem que mesmo sancionar, tem que proibir, tem que cortar. A China está nesse mesmo caminho, então é algo bem feito. Parabéns ao Biden por essa medida. Agora, não deixa de ser uma medida arriscada. E para o mundo todo, o preço dos eletrônicos vai subir. A China é conhecida por fabricar coisas baratinhas que envolvem tecnologia, desde celulares Xiaomi até roteadores de 5G e coisa e tal. Isso tudo vai diminuir, porque agora a China vai ter mais dificuldade de produzir chips, de produzir determinados componentes. A memória, que hoje você compra baratinha e fabricada na China, várias empresas de fabricação de memória vão ficar com problema de pessoal por lá. não sei se vão conseguir produzir esse tipo de coisa, né? Enfim, é uma jogada ousada do Biden. E dá para ver também que é muito ousada, por quê? Porque, ao contrário da Rússia, em que ele negociou com a Europa, com vários países aliados para fazer essas sanções à Rússia, no caso da China, ele teve dificuldade. Muitos países não quiseram participar disso, porque veem que esse ataque à China, neste momento, seria prejudicial à economia. A China, ela também tem violações graves ali no Xinjiang e coisa e tal, também tem coisas que justificariam uma sanção à China, mas o fato é que começa a chegar num ponto que começa a ficar complicado para os países seguirem isso daí. Então, os Estados Unidos decidiram agir sozinho nisso daí e publicou as medidas, ele isolando a China. De qualquer forma, são medidas muito fortes. Vamos ver como é que a indústria de semicondutores na China vai sair dessa, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.